Amados, tenha um excelente dia, maravilhoso, cheio de muita paz, muita luz, que Deus possa abençoar o dia de vocês. Entra lá no meu canal, dá uma curtida, comente, porque o meu tema lá é o meu dia a dia, mas meu dia a dia pode ser que não agrade a vocês, mas entra lá, porque tem um conteúdo da Bíblia para vocês, um recadinho de Deus, um ensinamento da palavra, então entra lá, faça diferença lá no meu canal. Dê o seu joinha, se inscreva se não é inscrito e aprenda comigo um pouco mais do Senhor, porque cada dia Deus nos ensina em cima da mesma palavra, algo esplêndido para nós todos os dias, e o estudo de Mateus, que nós estamos lendo e aprendendo junto, o Espírito Santo de Deus vai testificar no nosso coração todas as coisas que precisamos saber, então entre lá e aprenda conosco, eu convido vocês a participar e comentar lá no livro de Mateus, que nós vamos aprender junto, vamos deixar o Espírito Santo de Deus agir, e que Deus abençoe a todos, que na simplicidade de todos os meus vídeos, na simplicidade de todas as minhas palavras, na simplicidade de todo o meu ser, eu entrego tudo a vós, porque sem vocês, esse canal não é nada, mas eu tenho certeza que com vocês aqui vai fazer a diferença, e que nós vamos aprender junto, a estar do lado do Senhor Deus, e que nós vamos ter toda a prosperidade e amor do mundo sobre nós, porque o que importa nessa vida é ganhar a nossa própria alma, para o Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, então que Deus abençoe o seu dia, fica na paz do Senhor Jesus.